E chegou aquele momento agora que a gente entra no campo da emoção, que todo mundo espera às quintas-feiras. Vamos escalar agora o nosso quadro Memória Nacional, pra botar a camisa com toda a honra de um cara que é um craque. Na memória, e foi um eterno, que será um eterno craque pra gente, o Grande Otelo. Exatamente, dono de múltiplos talentos, ele dominou os palcos, telonas e telinhas, e a gente repassa agora a carreira dele, que foi um dos nomes mais importantes da nossa cultura. A mãe era empregada doméstica, o pai, ele dizia nunca ter visto. Bem, mas a origem humilde só fortaleceu aquele que viria a ser humorista, cantor, compositor e produtor, o pequeno Grande Otelo. Um dos maiores e mais completos artistas do país. Cabuleiro da Bahiana. Bem! Mineiro de Uberlândia, nasceu Sebastião Bernardo da Costa, só foi registrar-se no cartório pessoalmente, mas escolheu outro sobrenome. Sebastião Bernardes de Souza Prata. E você estreou no Cine Teatro Avenida? Cine Teatro Avenida. O que você fazia lá? Monólogo, fiz um monólogo. Com 11 anos? Pra ter uma cançoneta italiana. Daino de Piedini, Leveste e Brandelli, guardava Jaieli de um grande magazino. Logo, o pequeno Otelo já era destaque nos jornais, mas foi o artista e empresário Jardel Gércules, pai de Jardel Filho, na década de 30, que tratou de lhe dar o devido valor ao chamá-lo de grande Otelo. E o público aplaudia muito, era um público fiel, era um público que falava com a gente na rua. A revista do teatro brasileiro foi realmente uma coisa que popularizou o artista no Brasil. Nessa mesma época, fez uma descarta participação no filme. Era o início de um longo e inabalável caso de amor com o cinema. Grande Otelo atuaria em mais de 100 produções, sempre com a mesma maestria. Nas populares chanchadas da Atlântida, emplacou uma parceria de sucesso com Oscarito. A dupla marcou a história do cinema brasileiro em comédias inesquecíveis. No cinema novo, outro marco em sua carreira e na cultura nacional, uma cunaíma, no qual encarnou o personagem título Uma Espécie de Herói Sem Caráter. Mas Grande Otelo nunca deixou de lado os musicais, tanto no teatro como na TV. Era o nosso grande showman. Interpretava, dançava, cantava de um jeito único, claro. Mas sempre muito bem acompanhado. Dividiu o palco com grandes divas, como Bex Faria. Essa é a bebida que eu gosto. Mais que o uísque estrangeiro, é esse o leite do Brasil pandeiro. E Josefina Helene, com quem foi casado. Boneco de peixe É eu quem te acaba Apaixonado por samba, compôs dezenas de canções, entre elas alguns clássicos, como Praça Onze, com seu grande parceiro, Erivelto Martins. Na televisão, marcou presença em diversos especiais, como este, quem era Shirley Temple, contracenando com a também saudosa Dinas Fati. Memoráveis também foram seus papéis em novelas, como Uma Rosa com Amor, na qual deu vida ao velho Pimpinone. Vale mais, muito mais, uma rosa, uma rosa com muito amor. Em Feijão Maravilha, deitou e rolou, fazendo aquilo que mais gostava. Ainda mais que seu personagem Benevides era como ele, um flamenguista fanático. Oscar! Ah, o Zico! Se fosse para emocionar, cumpria a missão com excelência, como na primeira versão de Sim Almoça, quando interpretou o ex-escravo Justo. Eu vim pedir para o senhor o meu dinheiro. Isso que o senhor tem guardado para mim todos esses anos. Não, 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 Nilson. Não, vai me desculpar, mas eu não vou me permitir que você saia por aí dando cabeçada, passando fome. Você lembra da última vez? Eu sou um homem livre, eu não sou. Na trama, chegou a dividir cena com seu filho, Pratinha. Eu não sabia que ele ia fazer o que ele fez. Quando era para fazer, ria, todos os programas disputavam sua presença. Uma garantia de muitas gargalhadas. Ai, mas esse engraxate é uma mambola, né? Não, não, não. Não, 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 não. É a primeira que diz isso. É chato, é chato ser gostoso, né, Liela? Seus tempos do teatro de revista sempre foram lembrados em números impagáveis. Também sou preta, me ser preta, me orgulho. Mas no amor sou exigente, não dou pra qualquer bagulho. Travestido e hilário, fazia também uma brilhante homenagem à estrela francesa Miss Tanguette. Você é milionaire, chérie? Não. Ah, então eu passo. E a geração dos anos 90 ainda teve a chance de vê-lo em ação, como seu Eustáquio, na escolinha do professor Alemão. Seu Eustáquio? Eustáquio. Agui! Que que é isso? Onde fica a capital do cristianismo? Vaticano. Ninguém não sopa, ninguém sopa, ele vai saber. Vaticano, mas fala diferente. Batitubo. Zero. Sobre passear entre drama e comédia, disse certa vez. Não há ator, por mais cômico que seja, que não goste de fazer o público chorar de vez em quando. E não há ator, por mais dramático que seja, que não queira fazer o público rir de vez em quando. Nós, nós, beijada. E não há ator.